Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para apresentar nossos vídeos odontológicos muito satisfeitos devido ao prestígio que a população e também os dentistas estão dando ao canal. Bom, o caso de hoje eu vou estar falando de uma restauração que não deixa o dente cariar, uma restauração que está há mais de 30 anos na boca da paciente, foi mal feita a restauração, olha só para vocês verem, e o dente não deu prosseguimento ao início de cárie, não deu prosseguimento à infiltração. A restauração é o meu querido amálgama, gosto demais da resina, tenho ótimos trabalhos feitos em resina, que é a técnica da dupla matriz, que é excelente, mas o amálgama eu tenho um carinho muito grande por ele, por quê? Porque ele faz com que o meu juramento que eu fiz quando eu recebi o diploma, ele honra o meu juramento, ele faz com que o dente da população, a saúde da população permaneça, e não essa falácia toda que tem em cima do amálgama, querendo retirar ele do mercado, só para que a população volte cada vez mais no dentista, e ao mesmo tempo vão perdendo seus dentes por causa de uma indicação errada da resina em locais errados também, que é na região posterior, que são nos molares. Bom, vamos ao vídeo. O caso é esse que está na tela, é esse dente molar aqui que tem uma restauração que nada, nada ela tem na boca aí nos 30 anos. vamos lá, vejam, olha lá, ela tem uma infiltração lá na distal, que é a região mais posterior, o explorador está entrando lá, e também na mesial, ali onde é a parte do dente que está voltada para o dente vizinho. E ali a gente vai passar a broca de baixa rotação para poder retirar os resquícios de cárie, depois que eu dei retenção com broca diamantada, passei clorexidina, e agora vou colocar um cimento que evita os estímulos térmicos, não deixa passar a sensação de frio nem calor. Esse daí é a base de óxido de zinco, que é incompatível com a resina. Ali eu estou evidenciando minhas retenções, porque no amálgama tem que ter retenção mecânica, e vou usar um instrumental aí que é chamado de porta-matriz, juntamente com a matriz que é essa, essa tira que eu estou colocando. Ele é apertado no dente e vai ficar preso, igual ele está preso no meu dedo ali, ele vai, eu vou colocar no dente, vou rosquear aquilo, puxando a matriz, para que eu consiga fazer aquele amálgama bem na mesial do dente, que é naquela região em que desce para a gengiva. Ali eu vou calcando com o calcador Hollenbeck, número 1, e também com o Ard, número 1. E com o próprio calcador Hollenbeck eu dou o esboço da escultura, porque todo dente tem a sua escultura, e a gente no amálgama é muito fácil, a gente está fazendo a escultura, principalmente quando o dentista gosta do que está fazendo. E ali com o calcador número 6, que eu chamo de brunidor cônico, eu dou a conformação da crista marginal, que é o bordo do dente, voltado para o dente vizinho. Olha lá como é que fica bem ajustado na proximal, e ali estou dando um refinamento com o esculpidor Hollenbeck no meu amálgama. Desculpe a tremura aí, porque a paciente na cadeira, né, ou mesmo foi auxiliar, que andou mexendo muito a câmera. Ali eu retiro o excesso com algodão seco, né, e estou brunindo, que é para poder fazer a restauração terminar em zero, e não dá nada de infiltração, igual acontecia com a restauração antiga. Vejam lá. E ali, ó, 24 horas após a gente já pode dar o polimento, porque as primeiras 24 horas o amálgama é muito frágil, ele quebra com facilidade. Depois não. Ali eu passo uma broca usada de baixa rotação, já puxo o brilho, e depois com uma escova Robson e pasta profilática, eu acabo de dar o brilho geral. Olha como era a infiltração e como ficou. Se daquele jeito, como era, durou 30 anos, essa que acabou de fazer, então, vai durar mais 100, com certeza. E aí, gostaram? Espero que sim, espero que eu esteja contribuindo com a nossa odontologia, e para aqueles dentistas que queiram fazer o amálgama, porque vai chegar num ponto, pessoal, em que nenhum dentista mais vai saber fazer o amálgama. Aquele que souber fazer o amálgama, ele vai se sobressair perante os outros. Pode acreditar no que eu estou dizendo, hein? Um abraço, um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço, um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.